Ai 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 Aprenda a respeitar o animal Cai, 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 na rola do pai Você é bandido é bom demais Olha só o que ela faz quando vem a peça do pai Cai, 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 na rola do pai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz quando vem a peça do pai Ser bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Ser bandida é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 na rola do pai A do que? A do que? A do que?